A gente tem um arcabouço no Brasil que, depois de tantas décadas de fazer besteira monetária, de confusão entre os políticos, que é o fiscal, e o monetário, que é o Banco Central, era tudo uma confusão danada. Então, quando o político queria mais dinheiro, ele ia lá, pegava um dinheiro criado do nada do Banco Central. Até 1988 era isso, Lucas, com a tal contra-movimento no Banco do Brasil. O Tesouro não tinha mais dinheiro e ele ia lá, faz um dinheiro aí pra mim. Eu tô simplificando só pra pessoa entender. Faz um dinheirinho aí pra mim e ele gastava. E, claro, que aquilo gerava uma inflação que não parava. Fazer dinheiro é imprimir mesmo. É, é criar um dinheiro que não existia antes. Que hoje, 95% não é em papel moeda. É um virtual que você vai lá no caixa eletrônico e você vê lá o dinheiro. Então, hoje o dinheiro virou mais abstrato. Então, depois de, sei lá, 88 e tal, houve uma separação. Ó, vamos combinar que sempre deu problema o político pegar a impressora de dinheiro. Então, vamos separar as coisas. O Banco Central fica responsável pela inflação e o Tesouro Nacional, os políticos ficam fazendo ali imposto, gastos públicos, é uma coisa separada. O cara tem que ter aquele dinheiro lá e com aquilo ele tem que viver. Pode tomar dívida e tal, mas ele não pode inventar dinheiro. Isso é melhor do que a situação anterior. Não quer dizer que seja ideal. Porque o Banco Central pode ser um cara que queira ajudar o governo. Então, você tem uma via indireta ali, entendeu? Por isso que tem a confusão dos caras acusarem o atual presidente de bolsonarista. É, eles estão acusando para tentar derrubá-lo. Sim. Porque o que acontece hoje? Como é que é o sistema nosso? Para eu entrar um pouquinho nisso. O sistema nosso é o seguinte, o ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central determinam a meta de inflação. Ah, sim. Então, não é o Banco Central. E o Banco Central tem autonomia operacional e mandato para perseguir essa meta de inflação. Mas quem determina a meta é outro. Entendi, ele dá a meta. É, eles dão uma meta e o Banco Central tem que cumprir. E se não cumprir, tem que ter uma cartinha para o Congresso Nacional falar... E prestar conta. Dá uma certa confusão. Nos últimos dois anos, a gente não cumpriu a meta de inflação. O ataque, isso significa que a gente tentou tornar o nosso Banco Central, ao longo do tempo, independente, institucionalmente. Falando o seguinte, pessoal, político não deveria tocar no Banco Central. Isso é independência institucional. Pelo rolo todo que você falou da inflação e da confusão que foi. Isso. Então, essa seria uma independência institucional. Não é uma independência completa. A independência completa seria o seguinte, o Banco Central determina qual a inflação que ele quer, eles mesmos nomeiam os próprios membros, que no Brasil não é assim, é o presidente que nomeia, o Senado que referenda, os diretores e o presidente do Banco Central. Então, não é uma independência completa, mas há uma independência... Tem uma linha separando isso. Tem uma linha separada. E essa linha está sendo violada hoje pelo Lula. Por quê? Porque ele agora resolveu fazer uma campanha para ou obrigar o Roberto Campos Neto a diminuir a taxa de juros na marra, o que pode causar inflação e vai causar mais dinheiro, crédito, etc. na economia, ou tirar ele. Entendi. Esse é o motivo da confusão. Este é o motivo da confusão. E só para encerrar esse assunto, eles já fizeram isso no passado e estão fazendo isso no presente em uma outra situação. No passado, a primeira experiência que a gente teve, e aí eu vou falar de uma outra palavrinha, eu sei que pode confundir, a autonomia, que é usada hoje, também tem a tal da autonomia, que é o seguinte, o mandato do presidente do Banco Central não coincide com o mandato do presidente da República para tentar meio que separar um pouquinho. Então, tem dois aninhos de lambuja a mais para o cara nomeado pelo governo anterior ficar. Isso não é grande coisa, mas são dois aninhos a mais e tal. Eles chamam isso de autonomia. Não é esse o principal. O que a gente estava falando é realmente tentar o máximo de separação, mas isso é mais uma coisinha para separar. Um dispositivo para... É, para separar, no passado, a primeira experiência que a gente teve isso foi na virada do Fernando Henrique para o Lula. A CVM inaugurou, a CVM é a Comissão de Valores Imobiliários que regula o mercado de capitais, as ações cotadas em bolsa, esse tipo de coisa, as sociedades anônimas. É o xerife do mercado de capitais. E aí começou ali essa autonomia da CVM de botar mais dois, três aninhos para o presidente da CVM. Foi nomeado no governo Fernando Henrique e ia ficar mais três anos dentro do governo Lula. O governo Lula não queria esse troço. Ele queria, como o Lula disse essa semana... Ah, já lá em 2002, isso. Isso, eu estou falando como eles operam. Só para ilustrar como eles operam. Já em 2002, em 2004, isso. Em 2004. É, ele assumiu em 2003. Assumiu em 2003, era o mandato cara estendido. Isso, o mandato do cantidiano, que era o presidente da CVM, ficava até, se eu não me engano, 2006, 2007. E a partir de 2003 começou a operação frita cantidiano. A operação frita cantidiano dá chá de cadeira, ele não fala com ninguém do governo. E, no caso da CVM, tinha um mecanismo mais fácil de fazer. Passaram a não dar dinheiro orçamentário para a CVM, coisa que o Banco Central não dá muito para fazer hoje, porque eles têm mais autonomia orçamentária. E aí o cantidiano falou, tá bom, vou pedir demissão, não tenho como aguentar isso. Aconteceu, ele saiu. Saiu, saiu no princípio de 2004. Ele aguentou ali um ano, porque o Gushiken, lembra esse cara do PT? Sim. Tinha um cara chamado Gushiken. Ele falou, logo no início tinha dois diretores para nomear, ele falou, vou botar dois petistas lá. E o cantidiano falou, não, esses caras não dá. Entendi, então já tem um know-how. Então, fazendo agora, no famoso Banco dos BRICS, que é um banco lá que é baseado em Xangai, que é presidido por um brasileiro nomeado por esses países dos BRICS. O Brasil, Índia, China, África do Sul e tal. E esse grupo de acionistas desse banco escolheu um brasileiro super técnico, o Marcos Truirro, que foi secretário de comércio historiouro do Guedes, é um especialista em globalização, professor de Colúmbia, o cara super técnico. O governo PT chegou e olhou, também vou fazer mesmo estratégia de fritar e fazer bullying. E já fez, pelo que estou entendendo, estou vendo as notícias, o Marcos já entendeu que vem esse troço, ele falou, então tá bom, vocês querem fazer, vão fazer, não vou ficar aqui que nem o cantidiano aguentando quase um ano sendo fritado, então já vou entregar o cargo que vai assumir, parece que é a Dilma, que nem inglês fala direito. Aliás, ela fala uma língua chamada Dilmês, tem um livro de 2010 que conta, não sei se conhece esse livro. Então, o Dilma já falava muito bem com a língua que ela dizia, e ela vai fazer, sei lá, no Banco dos Brics. Então, o jogo que está sendo jogado aqui, Lucas, é o mesmo. Se você olha a prática do PT, ele, o Lula, soprou o apito de cachorro, e a Alcateia, o Lopo também escuta, a Alcateia veio toda, você está vendo aí, por isso que a gente está falando aqui hoje, porque a imprensa toda está noticiando que todos os caras do PT, o Chapa Branca na imprensa, estão todos na narrativa de pressão em bullying em cima do Roberto Campos, com a TLCD, até o Banco Central se entregue na mão do Dilma, do Lula.